Disparo contra o sol, sou forte, sou por acaso Minha metralhadora cheia de mágoas, eu sou um cara Cansado de correr na direção contrária, sem pode de chegada ou beijo de namorada Eu sou mais um cara, mas se você achar que eu tô derrotado Saiba que ainda estão rolando os dados, porque o tempo O tempo não para Dias sim, dias não eu vou Sobrevivendo sem um arranhão Da caridade de quem me detesta Tua piscina tá cheia de ratos Tuas ideias não correspondem aos fatos O tempo não para Eu vejo o futuro repetir o passado Eu vejo o museu de grandes novidades O tempo não para Não para Eu não tenho data pra comemorar Às vezes os meus dias são de par em par Procurando uma agulha Num palheiro Nas noites de frio é melhor nem nas cenas De calor se escolhe É matar ou morrer E assim Tiago Nos tornamos brasileiros Te chamam de ladrão De bicha Maconheiro Transformam o país inteiro num puteiro Pois assim se ganha mais dinheiro A tua piscina tá cheia de ratos Tuas ideias não correspondem aos fatos Não, o tempo não para Já mais Eu vejo o futuro repetir o passado Eu vejo o museu de grandes novidades Não, o tempo não para Não para Dias sim, dias não eu vou Sobrevivendo sem um arranhal Da caridade Da caridade De quem me detesta Tua piscina tá cheia de ratos Tua piscina tá cheia de ratos Tuas ideias não correspondem aos fatos Não, o tempo não para Eu vejo o futuro repetir o passado Eu vejo o museu de grandes novidades O tempo não para O tempo não para Não para Não para Não para Muito obrigado, Cazuza Tchau Tchau